Vamos lá então, pé no quadril, pegada em cima da canela aqui, na altura da canela, vou dar uma barrigada para frente e coloco a perna aqui, leg drag, detalhe da mão, sempre dando um soco para baixo, até dar uma pressãozinha na perna dele aqui, ajoelho com a minha perna e vou abraçar o pescoço, abraço o pescoço e solto a perna. Soltei a perna, eu venho lá na mão dele, vou dar um tiro aqui, passei a perna de baixo, peguei na manga dele, pegada, quatro dedos para fora, você pode colocar para dentro, não tem problema, mas o importante é os quatro para fora. Vou passar essa perna que está aqui, em cima do rosto dele, passei e fechei a montada em S, fechei a montada em S, até aqui você não vai fazer, deu para entender? Eu tenho que ficar meio baixo aqui, eu não posso ficar assim, o cara me repõe fácil aqui, aqui eu tenho que estar baixo, meu sentimento de gravidade está baixo, meu equilíbrio está bom aqui. Então, daqui eu estou mais perto do pescoço dele, aqui eu estou longe do pescoço dele, aqui eu estou muito perto. Então, mão de soco aqui, atrapalhando ele mesmo em cima da canela e vou dar um mergulho lá, agarrei, colocando ele no chão, 100 quilos. Beleza, dificilmente, eu acho que quase nunca a mão dele vai estar embaixo, por isso você vai ter que fazer o tiro aqui, pode jogar a perna na frente e já vem fazendo a pegada. Pegada de quatro dedos para fora, eu vou sentar em cima do peito dele, sentei, já vem encaixando a montada em S. Qual que é a importância aqui, eu juntar o meu joelho com o meu pé, essa é a importância do negócio aqui, é o ajuste, tá? Se você estiver muito para trás, pô professor, eu não estou conseguindo juntar o joelho, sabe o que? Você está muito para trás, deu espaço aqui também, deu espaço, eu tenho que estar aqui para frente, vem encaminhando para frente, sentindo a cabeça dele, meu pé vai encostar sem trabalho. O que eu vou fazer? Eu não preciso ficar agarrando o braço dele, acho que você consegue já finalizar ele, você sobe um pouquinho aqui e finaliza. Você consegue finalizar aqui, mas o objetivo hoje é encaixar o triângulo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar na minha canela, na canela, viu gente? Não é no pé, na canela. Eu venho aqui, ó, pego na canela, tá na canela. E ó, venho aqui, dou uma subidinha, encaixo o triângulo. Essa subidinha, ele já vai querer me jogar, ó, para cá, só que o triângulo está encaixado, ó, tá? Eu venho aqui, dou um ajuste, ó, sem tirar a mão, adutor, pressão, fecha o adutor, tá? Triângulo, com a mão na canela, ó, fechando o adutor, fecha o adutor, adutor é isso aqui, ó, tá? Fecha o adutor e dá pressão, ó. Ó, por cima eu consigo, para mim, que eu não sou um cara de triângulo, minhas pernas são curtas. Mas para um cara que tem a perna longa, é melhor por baixo e tal, ou por cima mesmo. Mas para a gente que tem a perna curta, é isso aqui, ó, você vem ajustando, ó, você pega na canela aqui, já ajusta. O cara aqui já bate, ó. Você vai fechar o adutor aqui, ó. Já bate aqui, né? Tá bom, gente? Tá bom.